Amor, que filme lindo! Hilário, né? Hilário? Ela acorda do coma pra salvar o filho do incêndio. Sérgio, a gente combinou de assistir o filme no Skyplay juntinho. Ela tá passando largados e pelados. Gente pelada tentando caçar caranguejo no mangue de coco. Vai ser maravilhoso. Não, Sérgio. Vou botar agora no filme caranguejo. Ele fica até dando beleza. Com o Sky, a gente se diverte junto. Mesmo separado. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue 3004-1212.